Ortiz não esconde ansiedade por vestir a camisa do Flamengo e revela ter recebido o carinho da torcida do Flamengo. Veja só o que o jogador falou. Durante esses últimos meses já foi de uma ansiedade muito grande porque deu para sentir o tamanho da torcida do Flamengo. A repercussão toda que cresceu nas redes sociais e todo o carinho que já foi demonstrado por mim desde o início. Estou muito feliz e ansioso para que dê tudo certo nos exames e que eu já possa treinar e me adaptar com os meus companheiros. Conhecer todo mundo, conhecer o CT que eu já ouvi falar que é sensacional. Então eu estou muito ansioso para que tudo isso aconteça e que eu seja feliz com essa chegada. Destacou aí o Léo Ortiz falando sobre a sua ansiedade. O jogador não escondeu a sua ansiedade por vestir a camisa do Flamengo e jogar diante da torcida. E vamos...